Muito bem meus amigos Aqui está um relógio Ansonia de 1882 Foi feito em junho Tem 135 anos Eu achei ele Alguém jogou ele fora Eu peguei ele Ele estava com a correia arrebentada Eu arrumei Estava com o pêndulo arrebentado Eu fiz uma Pequena gambiarra Cortei uma latinha de cerveja E coloquei Veja que está funcionando Perfeitamente O arame também que segurava o pêndulo Não é o mesmo Eu fiz um de arame mais grosso Entortei ele Um arame mais grosso Mais firme Que não desentorta fácil Entortei e fiz as dobras dele Passa bem rente As engrenagens Note que a zoeira dele Está perfeita no tic tac Isso ocorre por causa do prumo Ele está devidamente aprumado Para funcionar desse jeito Olha o que acontece Quando ele sai do prumo Eu vou arredar ele um pouco Fora do prumo Ele para Ele saiu fora do tic tac Dele já Não sei se dá para escutar Ele trabalhando assim Mais cedo ou mais tarde Ele vai parar Vou arredar ele mais um pinguinho Ele vai parar Saiu do prumo E parou Aqui ainda está rodando Mas vai parar A engrenagem Parou Vou voltar ele com o prumo Vou ter que dar uma ajuda Ele Vou ter que dar uma ajuda Perfeitamente Está aí Não sou relojueiro Sou curioso Agora A badalada dele É o seguinte Ele está ajustado para 9 horas O meu ele aciona Faltando 5 minutos para meia hora Ele aciona Quando chega na meia hora Ele dá uma badalada Agora Faltando 5 minutos para as 10 Ele acionou Quando for 10 horas Vou dar 10 badaladas Não se esqueçam de dar o link O like aí para a gente Se inscrever no canal O canal de variedades Eu sou curioso Tem umas 10 horas Que estou mexendo Nesse relógio Vai parar agora Parou Novamente Ele vai acionar No meia hora 5 minutos Acionou Vou continuar Vai dar uma badaladinha Agora Ele vai Faltando 5 minutos E é isso aí gente É uma maravilha É um relógio de 135 anos Funcionando perfeitamente Outra coisa Se ele estiver Adiantando Esse Essa Regulagem aqui Se ele estiver Adiantando Você tem que Abaixar ela Esse pendula Tem que abaixar Soltar a engrenagem Se ele estiver Atrasando Você tem que subir Ele Tá bem Atrasando Sobe Adiantando Abaixa Essa é uma dica Muito importante E muito obrigado Não se inscrevam Esqueçam de se inscrever Deixem seu like E qualquer dúvida Que eu posso ajudar Não sou relogioeiro Não sou profissional Mas qualquer dúvida Valeu Qualquer dúvida Pode escrever Mandar uma mensagem Que a gente Retorna Até o meu conhecimento Muito obrigado E tchau Aí já está ele Montadinho Na parede É uma peça Magnífica Muito bem Conservada Sua tela Muito obrigado E tchau